Eis aqui este sambinha Essa outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada, quase nada Já me utilizei de todos os caras e no final nada E voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou cantar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, Ré, Fá, Sol, Lá, Cidó Fica sempre sem nenhum, numa nota só Fica sempre sem nenhum, numa nota só Eis aqui este sambinha feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada, quase nada Já me utilizei de todos os caras e no final nada E voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou cantar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, Ré, Fá, Sol, Lá, Cidó Fica sempre sem nenhuma, numa nota só Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só